A CIDADE NO BRASIL Eu tenho cara de idiota, parece que sim Já vim de tudo nessa vida, às vezes que na sala de tapa Outros gostam de cair, mas sempre te enxerga aí Já que cê gosta tanto de voa, pega essa roja e baraja Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voa, eu e você Essa morena me encantou, me roubou o carro e me derrubou Não foi queijada, só dá eu e você, eu e você, eu e você Abre a porteira e manda a banca, eu tô chegando Representando a paz, eu não sei, eu e você Eu nunca pensei, que eu ia encontrar Tomou na minha vida aqui na vagacena Mas encontrei, tomou pra ficar E a menina linda, ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira Com a quiruna na porra, minha luta é feita Essa morena me encantou, me roubou o carro e me derrubou Não foi queijada, só dá eu e você Ela me encantou, me roubou o carro e me derrubou Não foi queijada, só dá eu e você, eu e você, eu e você PORUTAS FAMÍAS Codendo é fogo curativa, volta do tempo, chantera, radeira grânica, are Portal warnato capreiro Você é santa de alas, morreu na competição Calma, não é o meu posteiro, não é o meu Se é filho, não é o meu Assuntinho da mudança tá formado Venom e Rodrigo, com o povo tá fechado Nazaré quer crescer, a terra morena quer brincar Com Venom e Rodrigo, Nazaré vai alcançar Nazaré das farinhas A mudança é desse jeito, a mudança é desse jeito A mudança é desse jeito, a mudança é desse jeito A mudança é desse jeito, a mudança é desse jeito A mudança é desse jeito, a mudança é desse jeito A gente não vai deixar que o povo se vê Vamos passar a política correto Aí é preto O ação do 5-5 vai passando por aqui O ação do 5-5 vai passando por aqui Venha pular, venha gritar, se divertir O ação do 5-5 vai passando por aí O ação do 5-5 vai passando por aí Venha pular, venha gritar, se divertir É 5, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Casadi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantos anos de novela Só falácia, só conversa E o meu povo não está com ela A cidade quer mudar Você tem a sensação de mudar Só acabado com o meio Sem uma sala Agora é, agora a mudança é A vinha para o nosso bar Esse é o time da vida Ora é, agora a mudança é A vinha para o nosso bar Esse é o time da vida Agora é, agora a mudança é E o meu povo é o nosso bar Alegria para cima Joga a mãozinha para cima E faz o fim do tecido É a deno e rodrigo É a deno e rodrigo Joga a mãozinha para cima E faz o fim do tecido É a deno e rodrigo É a deno e rodrigo É a deno e rodrigo O mundo falou, o exato é confirmado O exato da sua papada A função da politica Avisando o batata É a deno e rodrigo Música E aí, ó, o povo trabalha, vai confirmando, vendo e ouvindo, vendo o nosso lado, pagarei, é que o sábado, a Muritino, vindo de chaleiro, caquei, tá deixado, seu sábado, seu sábado, a Santa Rita, tá fechada e a ladeira grande, o Bataté, a Coreia e o Areal, a galera do centro... Olha aqui, gente, o prefeito aqui, ó, quase não vale todos os tempos. Aí, ó, ele tá aqui. E aí, ó, o povo vai te dar de caminho pra mim. Se ele puder do meu dinheiro, eu tô da pena. Quando eu cheguei a máquina, pensava que eu tinha uma câmera, que estava ali no YouTube, mas elas colocaram tudo. Sai porque a mão dela não tem uma diferença e não tem uma luz. E as pessoas que estão os atrasados... É pra você, é que a gente tá baguncada... Não, não. A má outra, quem é que saiu mais do mundo. A equipe do TRE A equipe do TRE, eu vou pegar um Os caras de fora Uma beira, minha vida Agora na transmissão Agora a gente vai dar a remessência A equipe do TRE